Esse amor que me enlouquece Essa chama que me aquece é você Esses braços que me abraçam Esse olhar que me domina é você É você Quem me faz sentir amor Te despertou Conquistou e transformou Tudo em mim Tudo em minha vida Só você Pode me fazer feliz É você Tudo aquilo que eu quis E desejei Sempre na minha vida Vem Vem ficar comigo Só sei te amar Você é tudo que eu preciso Não sei viver Sem o seu amor Vem Vem fazer feliz meu coração Vem me dar amor Me dar paixão Preciso de você Comigo Vem me dar paixão Vem me dar paixão Vem me dar paixão Um amor de forró Esse amor que me enlouquece Essa chama que me aquece é você Esses braços que me abraçam Esse olhar que me domina é você É você que me faz sentir amor Despertou, conquistou e transformou Tudo em mim, tudo em minha vida Só você pode me fazer feliz É você, tudo aquilo que eu quis E desejei sempre na minha vida Vem, vem ficar comigo Só sei te amar, você é tudo que eu preciso Não sei viver sem o seu amor Vem, vem fazer feliz meu coração Vem me dar amor, me dar paixão Preciso de você comigo Amigo Vem, vem fazer feliz meu coração Obrigado.